Vamos seguir, informação, muita coisa pra você, o nosso Cidade Alerta é todas as vezes começando 6 da tarde e indo até 7 e 20 da noite, ó. A polícia fechou o cerco contra contrabandistas, mas numa ação de fiscalização, aí ó, de descaminho, os policiais rodoviários federais pegaram não só um âmba, não é, Pedrão? Pegaram muita coisa por lá, carregamento grande. Exatamente, Buganza, e foi aqui na minha pujante Biporã. Essa apreensão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal na BR-369. Os policiais desconfiaram de algumas pessoas que estavam em um jipe-compas e aí fizeram a abordagem, que foi certeira. Dentro do carro, ali nos bancos de trás e também no porta-malas, foram apreendidos 64 aparelhos eletrônicos, entre celulares e também outros objetos. Quatro pessoas que estavam no carro, mas quem acabou preso foi o motorista de 43 anos, não só pelo crime de descaminho, já que nenhum desses produtos tinham nota fiscal, mas também porque o carro que ele usava tinha sido roubado no estado de São Paulo há algum tempo e era clonado. As placas estavam ali dando em outro veículo. Então, ele foi encaminhado para a delegacia e todos os materiais apreendidos levados para a Receita Federal em Londrina. O motorista desconversou sobre o carro roubado, mas assumiu que levaria os materiais até Cornélio Procópio, que ele estava vindo de Foz do Iguaçu, no oeste do estado. Certo, Pedro. Obrigado pelas informações, por todos os detalhes. E tem mais, ó, em operação conjunta da Receita Federal de Londrina, com apoio da Polícia Rodoviária Estadual. Teve apreensão também de três veículos aqui na região norte do Paraná, cheinhos, lotados aí, ó. Durante a operação, foi apreendida grande quantidade de mercadorias contrabandeadas. Você está vendo aí nas imagens, no porta-malas dos carros, a ação pertinho de Arapongas. Os três veículos tinham mercadorias e foram abordados aí. Um deles tentou fugir, mas não deu certo, né? Com apenas cinco minutos de acompanhamento, a polícia aí conseguiu fazer essa apreensão. Muitas vezes, né, esses contrabandistas acabam usando carros furtados, né? Ou roubados para cometer esses crimes, fazer esse contrabando. 19 e 6. Deixa eu chamar a Ana Contato mais uma vez. Movimentando Nossa Cidade Alerta, uma notícia atrás da outra. Não pensa que Muamba você encontra só na nossa cidade aqui. Tem loja de luxo que estava aí vendendo como se fosse roupa de marca e era tudo produto falsificado. Aí, Ana, chegava lá, a mulher falava assim, ó. Chegava aí e falava para a amiga, eu vou na loja lá porque eu só compro roupa de marca. E eu não vou em lojinha, não. Eu não vou em loja top. Menina é só marca lá diferenciada. Fala uma marca, Ana, uma marca. Eu não conheço marca de produto feminino. Fala uma marca legal, por exemplo, assim, Ana. Uma marca que é top. Dior. Menina, vou comprar uma bolsa da Dior. Chegava lá, na verdade, era de Dijor. Na verdade, não era Dijor, é Dijor, né? Que era a bolsa, né, Ana? Conta aí para a gente como é que funcionava o negócio. Pois é, Buganza, sabe aquele ditado, comprar gato por lebre? Então, era mais ou menos isso que acontecia nessa loja de roupas e sapatos e artigos de luxo na nossa capital, Curitiba. Eu imaginei toda essa cena aí que você descreveu. Imagina a madame, né, indo lá na loja, uma loja chique, comprar bolsa, sapato, roupa e outros artigos, assim, malas de marcas consagradas. Aquelas marcas que estão no topo da pirâmide do consumo de luxo, né? Louis Vuitton, Dior, Prada, Gucci, por aí vai, né? Coisas que nós, pobres mortais, não temos acesso. Mas essas pessoas estavam vendendo estes produtos todos, inclusive anunciavam pelas redes sociais e tudo, aparentemente, com cara de ser original. Os mesmos modelos dessas marcas famosas, o logo da empresa, enfim, era tudo copiado. Copiado mesmo, porque não era nada verdadeiro, apesar dos preços serem até altos, viu, Buganza? Não tanto quanto um produto original, mas também não era baratinho, não, sabe? Era um produto ali de valor considerável. Apesar deste valor, e aí algumas pessoas talvez pudessem ser ludibriadas, achando que estavam comprando uma coisa de marca de verdade, essas coisas eram falsificadas. E aí, hoje, uma operação conjunta entre a Receita Federal e a Polícia Federal apreendeu mais de 100 mil reais em produtos e duas pessoas também acabaram presas. Essas pessoas seriam responsáveis ali, tanto por ter esses produtos em exposição, quanto por manter estoque desses produtos e também por anunciá-los nas redes sociais como inspirações importadas. Mas, sabe aquela coisa, Buganza copia, mas não faz igual? Aí até que dá pra passar por inspiração. Agora, quando você faz tudo igualzinho, coloca até a marca lá da empresa, aí não tem desculpa, né? Acabaram sendo presos mesmo. Aí não dá, né? Pegava a bolsa, olhava se a bolsa era da Chanel. Aí a etiqueta é Chanel-son. Não é? Ah, é Chanel-son na etiqueta. Não, essa aqui é a original, é Chanel a bolsa aqui. A etiquetona Chanel-son lá dentro. É, 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 é.